O governo quer concluir o censo agora em janeiro. Para isso, é importante que as pessoas recebam os recenseadores e respondam às perguntas. De porta em porta, Áurea tenta desde setembro do ano passado convencer os brasileiros a responderem o censo. Eu me chamo Áurea, eu sou recenseadora do IBGE. Mas nem sempre Áurea tem sucesso. Em alguns locais a gente tem a resistência das pessoas, outros já atendem mais com não querendo mostrar certas coisas da vida, com certo receio. Acredito pela situação hoje que a gente está. Então é meio complicado, não é muito fácil finalizar os setores que foram delimitados para a gente. O IBGE responsável pelo censo pretende concluir o trabalho até o final de janeiro. Os resultados devem ser apresentados à sociedade em março. Até agora, cerca de 85% da população já foi contada. Quando o recenseador não encontra ninguém em casa, ele deixa um aviso na caixa de correio com um telefone para agendar a entrevista. Caso o recenseador não tenha passado, o cidadão pode ligar para o número 137 e agendar a visita. A ligação é gratuita e pode ser feita de telefone fixo ou celular. O censo é utilizado como base para a distribuição de recursos do governo federal para estados e municípios. A pesquisa é importante para a construção de políticas públicas. A gente vai ter a relação das pessoas ali que não recebe transferência de renda, mas deveria estar recebendo, né? Que são os excluídos, digamos assim. Então o censo vai mostrar, o censo vai denunciar isso e vai ser dessa forma que o governo vai conseguir trabalhar e fazer com que a política pública chegue no maior detalhe, que é o município. Michel topou responder. É importante saber quem é o brasileiro e como ele vive. Sim, com certeza. Principalmente as famílias que precisam de mais renda, mais ajustes e coisas do gênero. Obrigado. Obrigado.